Tem técnica, né? Por isso que o povo tem que me acompanhar mesmo, porque pra tudo nessa vida tem técnica, gente. Qual que é a melhor técnica de um boquete? De um... no oral feminino. Ah, feminino. Isso. Tá, vamos lá. Eu querendo aprender como que é um boquete que... A gente ensina também. Mas é pra você saber, porque você vai falar assim, ó, vai por ali, filha, vai por aqui. É, que tem mulher também que, meu Deus, pega o pau e fica assim, ó. É, também não, né? Meu Deus, que que é isso? Aperta a bola aqui, assim, aí o cara... Pega a bola e... Já tomou um soco na bola? Já tomou uma vez, Rafaela, filha. Caralho!